Olá, meu nome é Vítor Augusto, professor de Geografia do Coletivo Terra Negra, e hoje estamos aqui para desenrolar mais um conflito na geopolítica, dessa vez com o que está acontecendo no Marrocos. Afinal de contas, esse é mais um dos diversos conflitos congelados que assombram o mundo. Lembrando que Nagorno-Karabá estava congelado há décadas e esse ano ficou mais aquecido do que nunca. Inclusive, o Terra Negra tem uma live super completa sobre esse conflito, e é só você, obviamente, clicar no card para conferir esse material. Mas, enfim, o que aconteceu no Marrocos? A Frente Polisário fechou uma das principais rodovias que conecta a Mauritânia ao Saaro Ocidental, e não se esqueçam que o Saaro Ocidental é o único território do continente africano que ainda não goza de independência, e, evidentemente, como nós estamos trabalhando com o Saaro Ocidental, é importante a gente localizar esse território. Ele fica na região conhecida como Maghreb, no noroeste do continente africano. Trata-se de um local bastante sui generis, com temperaturas que podem alcançar 60 graus, mas também podem reduzir a 1 grau, e essa mesma região do Saaro Ocidental é uma colônia espanhola em um lento processo de descolonização, e é assumido como tal pela ONU também. Fica na porção sul, na porção meridional do território marroquino, a oeste da Mauritânia, como vocês conseguem observar aí pelo mapa agora, e hoje, até os dias atuais, continua sendo reclamada por dois agentes. O primeiro deles, o reino do Marrocos, e o segundo, a autoproclamada República Árabe Saraui Democrática. Lembrando que o gentílico utilizado é o Saraui, Então, há dois agentes diferentes. Parte desse território será controlado pelo reino do Marrocos, e a outra parcela desse território é controlada por uma autoproclamada República, como essa República chama? República Árabe Saraui Democrática. A partir de então, a gente entende que nós temos esse tabuleiro de xadrez posto, mas precisamos entrar um pouquinho na contextualização histórica, evidentemente, começando aqui com o quando. Essa semana, essas escaramuças começaram a evoluir, né, entre a Frente Polisário e também o Exército do Marrocos, mas a gente pode remontar para 1976. Esse problema, sim, vem se arrastando desde 1976, quando os espanhóis deixaram a antiga colônia, que chamava, à época, Saara Espanhol, e, evidentemente, posteriormente, nós temos o nome de Saara Ocidental. Nesse momento de saída da Espanha, nós temos a anexação desse território por parte do Marrocos e, evidentemente, a população de bases e de origem em Saraui vai acabar questionando muito essa anexação territorial, principalmente a partir de um movimento criado em 1973 para representar os interesses do povo Saraui de continuar a luta contra o que, de acordo com eles, é o novo opressor. Ou seja, no passado o opressor era a Espanha, agora o opressor é o Marrocos. E como esse movimento que luta a favor do povo Saraui chama Frente Polisário? Não à toa, a gente tem o reconhecimento de diversos países no mundo a liderança da Frente Polisário como a liderança da República autoproclamada para a população Saraui. Mais um ponto que vale a gente ressaltar também é que na época da retirada dos espanhóis a Mauritânia também pegou parte desse território e, anos depois, em 1979, acabou se retirando e aceitando a posse desses territórios como sendo do Marrocos e da Frente Polisário. A partir do dia 26 de fevereiro, e aí sim a gente começa a adentrar um pouco mais nas especificidades desse embrólio geopolítico ali na região, a partir do dia 26 de fevereiro de 1976, a Espanha se vê fora dessa região, deixando essa região para ser controlada dentre outros agentes como o Marrocos e a Mauritânia, mas também a Espanha acabou criando o GEMA, que é uma assembleia consultiva tribal subsaariana de lideranças, as lideranças são os sheiks, e essa assembleia consultiva acabou votando no dia 26 de fevereiro em favor da integração da região de Saara Ocidental por parte de Marrocos e Mauritânia. Só que no dia seguinte, no dia 27 de fevereiro de 1976, um grupo formado por ex-membros desse GEMA, dessa assembleia consultiva tribal local, e também por outros líderes pró-frente polisário, pró-população do Saraui, população Saraui, acabaram proclamando a independência da República Árabe Saraui Democrática. Então, nós temos um ponto muito importante. A partir do ano de 1976, nós temos a declaração, a autodeclaração, a autoproclamação da emancipação dessa população de bases Sarauis a partir ao entorno de uma república autoproclamada chamada República Árabe Saraui Democrática. Ok. Quem vai liderar essa república? Justamente os líderes da frente polisário. Então, aqui nós precisamos parar e entender quem é a frente polisário e quais são esses territórios, né? Afinal de contas, essa frente polisária é de comer ou de passar no cabelo. Bom, basicamente, a frente polisária é um grupo que busca a independência do território autônomo do Saara Ocidental e, por isso, inclusive, o acrônimo polisário. Polisário é um acrônimo que significa popular para a libertação de Saguia el-Rama, Ramra, olha só, trava a língua, Saguia el-Ramra e o Rio do Ouro. Saguia el-Ramra é um Adi. O Adi, na forma da língua árabe, é como se eles estivessem chamando, falando sobre o vale de um rio. Recentemente, inclusive, tive a oportunidade de visitar a Jordânia e lá conheci o Adi Musa. Então, o vale de um rio Musa. Então, esse Adi, no caso do rio pertencente ao Adi, que é o Saguia el-Ramra, que tem a sua origem, inclusive o nome do rio vem pela tonalidade avermelhada, esse rio é um rio intermitente, dada a condição climática dessas áreas, mas mesmo com a sua intermitência, ele é capaz de atender a mais de 200 mil habitantes na principal cidade de Saara Ocidental, que seria a capital também, que é a cidade de La Iune. Essa cidade gigantesca, controlada atualmente pelo Marrocos, uma atividade econômica voltada à pesca oceânica, inclusive com parcerias comerciais com a União Europeia, diga-se de passagem, a partir do século XXI, além disso, extração clássica mineral de fosfatos e também algumas reservas de minério de ferro. Além disso, nós temos uma especulação sobre uma possível existência de campos de gás e petróleo no Oceano Atlântico, que também estariam atrelados à Saara Ocidental. E caso confirmemos essas reservas, evidentemente que Saara Ocidental ganha um peso estratégico mais relevante e esse panorama econômico do território pode mudar de forma significativa, inclusive até na própria mídia internacional, essa região de Saara Ocidental ser mais noticiada. Recentemente, no ano de 2020, no início de 2020, outras diversas nações abriram consulados em Laíne, na capital de Saara Ocidental, na grande cidade de Saara Ocidental, se somando também a diversos outros países que já reconhecem a soberania da república autoproclamada da população saraue. E essa foto que vocês observam na tela, que inclusive dá para identificar um grande lago, que é um lago formado justamente pela desembocadura do principal rio, desse vale, que não consegue alcançar o Oceano Atlântico de passagem, ele morre antes, ele desemboca antes de alcançar o Oceano Atlântico, a cerca de 15 quilômetros de distância do Oceano Atlântico. Mas essa foto foi tirada pela Estação Espacial Internacional no ano de 2014, justamente na faixa do deserto do Saara Ocidental. E aí por que eu estou falando isso tudo? É interessante a gente pensar que a Frente Polisário, que é o grande grupo responsável pela autoproclamação da população saraue, não reconhece a ocupação marroquina nessas áreas e que são áreas de um interessante potencial econômico. E, evidentemente, ao longo dessas últimas décadas, diversos problemas, diversas rusgas acabam acontecendo entre a Frente Polisário e o exército marroquino. Nesse caso, a Frente Polisário conseguiu suportar as investidas da Mauritânia, contando com um suporte por parte do governo da Argélia, que foi um importante suporte, e, evidentemente, da própria fragilidade do regime mauritano, mas o fato é que a Frente Polisário acaba estabelecendo um forte antagonismo local com o exército do Marrocos, do reino do Marrocos, e não mais com a Mauritânia. Essa situação com a Mauritânia já está resolvida. Essa guerrilha, que, inclusive, tem fortes acusações por parte da população que trabalha com a Frente Polisário, é de fortes acusações de que os marroquinos teriam utilizado nesse conflito, inclusive a Napalme, que vale destacar que, por convenções internacionais, é proibida. Além disso, ao longo dessas décadas também, essa porção do Sahara Ocidental acabou se transformando na faixa contínua mais extensa do mundo em relação aos campos minados. Estimativas giram em torno de 3 a 7 milhões de minas terrestres nessas áreas, e isso acabou levando também o governo marroquino a erguer um muro de areia com uma extensão absurdamente grande, de 2.500 a 2.700 quilômetros, esse muro que é conhecido como Burme, ou Berme, e o que você observa, inclusive, diga de passagem na foto, é o muro com destaques a esses círculos centrais, que é uma forma de você levar um pelotão e é um núcleo defensivo dessa grande barreira de areia criada pelo governo marroquino para tentar controlar as investidas da Frente Polisário. E uma coisa que muita gente pode perguntar também é se eventualmente não existiram tentativas diplomáticas e qual foi a participação da ONU nesse processo todo e o que vai acontecer a partir de agora. Vale destacar que a partir do ano de 1991, diversas negociações entre a Frente Polisário e o governo marroquino acabaram intermediadas pela ONU e o Conselho de Segurança estabeleceu a Resolução 690 que acabou criando a Missão das Nações Unidas para o Referência Saara Ocidental, que é conhecido como Minurso, e o principal objetivo da Minurso era encaminhar um referendo para a decisão política sobre a questão do território, se esse território seria realmente atenderia a autodeterminação do povo saraue ou se atenderia a população de origem marroquina, mas o fato é que é muito difícil você pensar em uma região muito separada por uma infraestrutura muito precária e vale destacar também que uma parte significativa da população saraue acaba morando hoje buscando asilo político em outros países com forte destaque para o asilo político buscado na Argélia com grandes campos de concentração com destaque muito grande para o campo de concentração em Tiduf na vizinha Argélia e isso faz com que a população saraue do Saara Ocidental tenha que ser contabilizada também essa pressão da comunidade saraue para que essa população que vive fora do país também seja contemplada nesses referendos. um outro destaque é que o Marrocos não deixou isso passar batido também acabou levando muitos marroquinos em direção a Saara Ocidental com grande destaque para o ano de 1975 com o episódio conhecido como Marcha Verde que o governo marroquino estimulou a imigração de colonos a partir do Marrocos e evidentemente isso é uma tentativa de alterar a composição demográfica vigente da composição demográfica majoritariamente saraue dessa região e fazer com que futuros referendos acabem também se direcionando para o Marrocos e não para a população de bases e de origem saraue e eu espero que vocês tenham gostado desse panorama dessa volta que nós demos desse giro que nós demos por Saara Ocidental ainda temos alguns bons fatos a serem revelados sobre essa questão está na tela para vocês dois vídeos do Terra Negra para vocês acompanharem também não deixem de nos ajudar se inscrevendo no canal e compartilhando os vídeos aqui do Terra Negra porque isso ajuda demais um grande abraço a todos e tchau tchau e tchau